Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 3 de maio. Em 1928, nasce James Brown. Em 1937, nasce Frank Vail, da Four Seasons. Em 1944, nasce Peter Staples, da The Trugues. Em 1955, nasce Steve Jones, dos X-Pistols. Em 1968, Jimi Hendrix Experience grava Voodoo Chile. Também em 1968, The Beach Boys inicia uma turnê em Nova York. Em 1969, Jimi Hendrix é preso pela polícia canadense por posse de narcóticos. Em 76, Paul McCartney se apresenta na América após quase 10 anos sem aparecer por lá. E em 1980, D. Flipard faz sua estreia em vinil. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... É, digo, o que aconteceu amanhã... Não, não, não. Espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas Pedro Negri